Pois bem pessoal, depois de muita pesquisa, eu decidi aqui pela espiriteira, é um fogalzão, um fogareirozinho pequenininho, a álcool, tem a gasolina e tem a carosene, mas nenhum dos dois serve, fede a um terror, aqui é álcool gel, que aqui ó, balança junto com o barco, tá bom? Agora aqui é a bandeja, que isso aqui abaixa, desce e a bandeja fecha tudo, pronto, aqui vai ser um tanque de água, de gelo, vou botar as coisas geladas aí, e aqui a pia, essa pia é tampa para virar uma tábua de carne, agora aqui, você não vai fazer aqui uma feijoada, né? De jeito nenhum, vai fazer aqui uma comidinha leve, um macarrão, um peixinho, pois bem, já tá pronto, esse ano é só, até mais pessoal!